Bom dia, boa tarde, boa noite. Como já diria, um dos idealizadores desse projeto aqui é a dívida especialista, Rafa Soares, meu amigo. Agradecer ao pessoal do Ministro de São Podcast por estar convidando aqui nós para fazer parte desse quadro. Meu nome é João Paulo Goulart, faço parte do quadro societário da Soares Goulart Advocacia e Consultoria Jurídica. Nós somos um escritório de advocacia situado aqui na cidade de Franca e nosso segmento é justamente voltado para a área empresarial e nós atuamos auxiliando empresas na resolução de problemas. Nós temos um braço específico do escritório voltado para as questões jurídicas de e-commerce. Aqui no escritório nós atuamos tanto na parte judicial quanto na parte consultiva. O judicial é os processos, quando o processo já está instaurado, precisa fazer o ajuizamento e na parte da consultoria justamente para prevenir problemas que essas empresas possam vir a ter. Aqui no escritório a gente preza muito pela parte consultiva e justamente por isso o Rafa nos chamou aqui para a gente dar quatro diquinhas jurídicas, questões iniciais, referente a e-commerce para vocês que trabalham nesse segmento. A primeira dica que nós gostaríamos de dar é referente à parte consultiva dos termos de uso dos marketplaces que vocês vêm. Infelizmente, quando a gente abre a conta, a gente sabe que muitos dos lojistas, na ânsia de fazer as vendas, eles acabam por fazer a abertura na conta no marketplace, seja no Mercado Livre, seja no Shopee, Amazon, etc. E acabam simplesmente ticando lá que leiam as condições de uso da plataforma, mas a gente sabe que na prática muito dificilmente acontece essa leitura. Pessoal, a gente queria destacar o quão importante é a leitura desses termos de condições de uso, pois ele é que vai avaliar a relação marketplace-logista, ou seja, qualquer questão que o lojista faça, que esteja irregular em desconformidade com os termos de uso, aquela conta vai poder ser suspensa e, em alguns casos, até mesmo bloqueada de forma permanente. Isso ocasiona um grande prejuízo para o lojista. Imagina você na seguinte situação, você vende lá, a sua principal fonte de renda, as vendas de determinado marketplace, mas do dia para a noite o marketplace vai lá e bloqueia a sua conta. Infelizmente, isso pode acontecer. E vocês precisam saber que a regulamentação, a inconformidade da sua loja junto com os termos de uso é condição essencial, por isso que é importante você estar lendo essas situações. De outra forma, também é muito comum que o marketplace, de fato, suspenda ou bloqueie a sua conta de forma legal. Eu já vi situações, por exemplo, em que o lojista, ele vende marca própria, tem a sua própria marca registrada lá no NPI e, mesmo assim, o marketplace veio e bloqueou ou suspendeu a conta dele. Nessas situações, não tem como, né? Ou a gente faz uma notificação extrajudicial mostrando as provas para o marketplace para ele tirar aquela suspensão ou desbloquear aquela conta de ofício, ou seja, por conta, mas em alguns casos a gente precisa se recorrer ao judiciário. É importante que vocês saibam que os termos de uso, vocês precisam estar respeitando ele, mas caso vocês não desrespeitem, mesmo assim, a sua conta venha a ser suspensa ou bloqueada, existe um remédio judicial para estar fazendo, para tentar aquela, tipo, uma liminar para tirar aquela suspensão. É importante que vocês saibam disso. Uma outra dica que eu trouxe aqui é referente à abertura de vários CNPJs. Infelizmente, nós sabemos que a questão fiscal, ela é de um desconhecimento muito grande de muitas pessoas, até por conta da legislação tributária que é muito complexa aqui no escritório. E o que que acontece? Muitas vezes, quando vocês começam a vender muito, né, vocês geralmente são enquadrados aí no símbolo nacional, vocês começam a vender, tá vendo aí que vai começar a chegar na quarta, a estourar o limite do símbolo nacional, vocês começam, às vezes, a abrir vários CNPJs, justamente para segregar esse faturamento, aí vai abrindo CNPJ no nome da mãe, do pai, do irmão, do irmão, etc e tal. E só que vocês não sabem o quão prejudicial é isso para a sua empresa. E por quê? A Receita Federal, ela tem acesso a todas as documentações contábeis da empresa. E mesmo você não declarando, você omitindo parte do seu faturamento, ela ainda se sabe, porque a instituição financeira, ela precisa estar mandando anualmente para a Receita Federal as informações de todos os correntistas, de todos os valores que se transacionaram nas contas dos correntistas. Mas, há situações da abertura de CNPJ, se você faz isso para fins de segregar o faturamento, a Receita pode verificar as documentações fiscais, verificar que tem muito parente envolvido e considerar isso uma operação de simulação. Automaticamente, ao considerar isso uma operação de simulação, ela desenpadra todas as empresas do símbolo nacional. Isso implica em cobrança retorativa de impostos, como se você não fizesse mais parte do símbolo nacional, e também implica na cobrança de uma multa. Geralmente, essa multa, em caso de simulação, pode chegar até um percentual de 150%. E a multa mínima, em caso de comissão de Receita, é 75%. Então, assim, precisa ter um cuidado muito grande nessas situações. É até interessante a gente comentar aqui que, quando a empresa começa a já estar lá na quarta faixa do símbolo nacional e até na quinta, quase estourando o limite do símbolo, que é interessante buscar o auxílio de uma contabilidade tributária específica para verificar os ajustes operacionais para a redução da carga tributária, o auxílio jurídico tributário também. Porque o auxílio jurídico tributário, enquanto o contador entra com parte do conhecimento das obrigações acessórias, um advogado, um consultor que conheça, que tem o conhecimento legal dessas informações, ele vai poder, em conjunto com a contabilidade, trazer a melhor situação para a empresa. Isso é extremamente interessante. Gostaria de chamar a atenção também para uma questão societária aqui. Quando a gente começa a empreender, geralmente a gente começa pelo MEI. E o MEI, ele realmente é muito bom em questão de impostos no começo da nossa atividade. Porém, não é interessante a gente permanecer no MEI por um longo período. E por quê? O MEI, embora você crie um CNPJ, ele faz a confusão do seu CPF com o seu CNPJ. Isso implica em responsabilidade. Com as obrigações que o CNPJ adquire, o CPF estará respondendo no MEI. Não tem essa diferença. A regra é quando você abre uma sociedade empresária com registro na junta comercial, você passa até essa segregação. O seu CPF é uma coisa, o seu CNPJ é uma coisa. As dívidas desse CNPJ, em regra, o sócio não irá responder. Então, você pode sim, é até interessante de fato começar a empreender pelo MEI. Só que não é interessante se permanecer muito tempo no MEI, né? Porque as aquisições das obrigações, no caso de queda de faturamento, enfim, pode refletir no seu CPF. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês também é referente ao registro de marca. Quando a gente começa a empreender no e-commerce, geralmente a gente não tem nem a marca própria. A gente faz um drop e aos poucos nós vamos escalonando, vamos crescendo, a gente vai criar a nossa marca. O registro de marca é fundamental para você consolidar o seu produto no mercado. E você não quer que você tenha uma marca, uma ideia, pensar que alguém, de forma parasitária, começa a utilizar aquela sua ideia para captar os seus clientes, né? Por isso que é interessante que até antes mesmo de fazer as embalagens do seu produto, de fazer os seus efetivos produtos, você registra a sua marca no MPI. É interessante falar aqui que no MPI, a partir do registro, do depósito do seu registro, você já garante a preferência de uso naquela marca, né? E quando esse registro for concedido, você já pode fazer a oposição frente a terceiros. O que é isso? Tem o registro concedido pelo MPI. Se eu verificar que uma outra pessoa, uma outra empresa, está se utilizando de símbolos parecidos com o meu, ou até mesmo idênticos ao meu, posso fazer o meu registro valer perante ele, solicitando uma abstenção de uso daquela marca por parte desse terceiro, ou até mesmo pedir uma indenização por danos morais e lucros cessantes, que é o que você deixou de ganhar pela falta de autorização na venda daqueles produtos. Então, o registro de marca é fundamental para você que tem uma ideia, está construindo uma marca. E a última dica que eu quero trazer para vocês é referente à LGPD. A LGPD, ela vem muito forte, é uma lei publicada em 2018, mas que basicamente ela começou a valer mesmo em 2023. E por que isso? Em 2023, em fevereiro de 2023, nós tivemos uma resolução da NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, em que ela define os parâmetros objetivos para a penalização das empresas que descumprem a LGPD. E desde junho, nós já começamos a ter algumas autuações. Em só um ano, a gente já teve 4 ou 5 autuações, desde junho de 2023 até o final do ano. Então, vai dar uma média de quase uma autuação por mês. E a gente está até contratando mais pessoas para aumentar a fiscalização das empresas nesse sentido. Se você tem uma empresa e ainda não se preocupou em adequar a LGPD, aconselho muito a fazê-la. Até porque se você tem funcionários registrados, você trata dados até mesmo sensíveis desse funcionário. Por que sensível, João? Porque quando você tem que fazer o registro, você precisa do ASU, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Lá tem informações médicas do seu funcionário. Essas informações médicas, elas são consideradas dados sensíveis pela legislação. Então, por ser dados sensíveis, gozam de uma proteção maior por parte da LGPD. Então, é interessante você já se preocupar. Se você tem um comércio eletrônico e vende de site próprio, por exemplo, você precisa também regularizar o seu site e as normativas da LGPD. Como que faz isso? Precisa de uma política de privacidade, uma política de cookies para trazer a transparência no tratamento de dados com o seu consumidor. Ah, João, mas isso é muito fácil. Eu posso copiar e colar a política de privacidade de qualquer empresa. Não é assim que funciona. Se você sofrer uma fiscalização e, eventualmente, ter uma autuação, políticas de privacidade genéricas que não representam os reais tratamentos de dados que acontecem internamente na empresa vão ser desconsideradas e a empresa vai ser penalizada. Por isso que tudo tem que ser muito específico. Até o contato com o seu prestador de serviço precisa ser específico. Não pode ser um modelo. Você precisa de um auxílio jurídico nessa área. E é aqui onde a gente falou, lá no começo da nossa conversa, que a gente gosta de atuar. Que é justamente nessa parte construtiva, para evitar que problemas venham a acontecer. Ou se não tem como a gente evitar que certos problemas aconteçam, que a gente saiba quais são os riscos que nós sofremos. Porque a gente fala muito para o cliente, né? O importante não é fazer 100%, porque muitas vezes realmente é muito difícil andar 100% regular. Mas o importante é a gente saber que determinados procedimentos fazem que a nossa empresa corra um risco. E aí a gente precisa verificar se a gente quer errar consciente ou fazer as adequações que são necessárias ou até o ponto que a gente aceita tomar determinados riscos, né? É isso, pessoal. Espero que as nossas informações aqui tenham lhes ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato com a Rafa. Total à disposição. Então, nosso escritório tem o próprio Instagram, Soares e Boulard. Eu tenho o meu escritório, eu tenho o meu Instagram particular, que é o João Boulard.v em que eu abordo as questões empresariais relacionadas ao direito tributário. Qualquer dúvida, pode estar me chamando lá, tá? Obrigado.